Oi Maria, tudo bem como vocês? Estamos começando a mais de quinoa Eu sou Maria, eu sou o Perão E eu sou a Mãe E eu sou a Tui E hoje a gente vai gravar um vídeo fazendo um piquenique Hoje vai ser o dia de piquenique Então vamos falar pra galeria o que a gente vai fazer hoje no nosso piquenique O que tem aqui hoje pra gente fazer o nosso piquenique? Hoje tem salgadinho, refri Coca-Cola, pão, presunto de mussarela e bolachas E suco E o Tui já tá comendo Então vamos comer? Sim Então vamos Minha mãe Vou pôr no refrigerante Meu refri Pôr um pouquinho de refrigerante pra produção também Aham Que a produção também vai ter um pouco de refrigerante Eu quero esse Eu quero esse Eu quero esse Queijo do queijo Olha lá Perguntou a produção também se ela vai querer um pouco de refrigerante Você quer? Ele quer Então Joãozinho Suco Também Toma Maria O seu pão Olha o Arturzinho Olha o Arturzinho Tchau 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 Vou comer uma montadinha Humm que piquenique mais bom em É limitation Tá todo mundo até quieto, ninguém fala nada, só cheio na boca, meu Deus. Tá mais delícia. Tá muito bom a produção. É, produção. Tá bom demais. A produção, a produção, a produção também quer suco. Muito bom esse piquenique, né? Tá muito bom. Quero ver quem vai limpar a bagunça, é que eu quero ver. A produção. Eu não. A mãe. Todo mundo. Muito bom. Tá muito bom. Tá bom aí, João? É. E o Cê, Tur? Olha lá. Olha lá. Olha assim, ó. O Tur nem tá prestando atenção no que nós tá falando, só tá comendo. É. Também. Muito bom. Eu gosto de comer. Ninguém fala nem nada, mãe. É. Esquecer de vocês aqui, galerinha. Tá muito bom. Tá muito bom. João. Ó. Galerinha, até o Arturzinho, ó. Tá participando, ó. Olha lá. Tá gostoso, Tui. Tá? Não. Já. O que foi? Vamos pôr mais refrescos ali no Arturzinho. Um de cada vez. É, um de cada vez. Espera aí. Ela fala pra galerinha que tá muito bom o piquenique. É. Ela tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não, obrigada. Maria? Ó, o Arturzinho não quer nem deixar tirado de perto dele, ó. É. Hum, bolacha, ó. Mostra com a produção a bolacha que tem no nosso piquenique. Morango. Tem essa bolacha. E deixa o bolacha com morango. Mostra com a produção. Muito boa. Qual que nós vamos abrir primeiro? Essa. Essa daí? É. Então, daí pra mamãe abrir. Maria? Quer uma bolacha? Ó, o Arturzinho! Ah! Eu pude com aquela Coca-Cola. Nossa, é muito forte. Eu não sei que eu ia colocar Coca-Cola. Você é muito forte. Ó, bolachinha. Top? Eu pude com a Coca-Cola. Eita, eu não pude com a Coca-Cola. Toma, Lila. Já não. Não? Já encheu? Não. Quer uma produção? Não. Obrigado. Pedro? Uh-uh. Não? Muito bom essa bolachinha. Você experimentou, João? Sim. Eu amo o piquenique de formiga. E depois do piquenique? O que vocês vão fazer? Não, não é ainda. Olha! Muito bom. Depois do piquenique, vocês vão andar de bicicleta, não é? Sim. Que vai sair no próximo vídeo. É verdade, galerinha. É verdade. Caiu. Será que a Maria vai cair de novo? Pra vocês que não viu, assiste o vídeo anterior aí. Tem uns vídeos pra trás. Produção! Guarda a terra. Uhum. Ela caiu e comeu até a terra. Foi um bom. Só que... E o Pedro também. Mas ela foi o Marquinhos. Só que o Pedro não tava gravando. Loureço! Loureço, o seu aquele dia foi carinho também, né? Isso ele não lembra. Ele lembra só que o meu patinete foi bem pior, porque o do patinete... Eu andei normal na rua e fui lá pra trás, porque a tata tava vindo atrás me bater, né? Eu caí de costas. Galerinha, esses dias, o Pedro veio pra untudar e ele bateu o guidão da bicicleta dele na minha calma. Bateu de frente, né? De frente. A hora que eu fui ver, já não dava tempo pra correr mais. E você, João? Você vai fazer o que depois? Você vai andar de triciclo? Sim. Vai? Olha o dedo rosa! Olha a boca pra ele. Dá um sorriso lá pra câmera lá. Olha lá. Dá um sorriso, quando a gente surgiu. A condução só tá comendo pãozinho. Também não vou comer pãozinho. E que ele tá muito bom. Ah! Mua! Galerinha, então nós vamos terminar de comer aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. E não se esqueça de... Se inscrever no canal! Tchau! Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!